Mano, o Goku fica lamendo meus pés dando no cócega, velho. Aí não, aí não. Tinha, você é meu senpai. Aprendi a fazer piatas com você, por exemplo. Por que o servidor europeu foi mal no Mundial do ano passado? Porque o campeão era G2. Tinha, seria uma ironia se o seu sistema operacional fosse o Windows Vista? Seria, né? Porque eu não tenho vista, né? Tipo, eu sou cego de um olho, então... Windows Vista. Seria... Engravina meu cachorro? Não, mano, como assim? Só se for o Goku, mano. Aí eu posso levar o Goku aí pra ele... Quer conhecer uma gatinha, Goku? Quer conhecer uma cachorra? As tretas do... Do Melão e do Dosser não estão no roteiro, não, mano. Ali é... Fora do roteiro, mano. Como seria o robô roubando o dragão? Cara, tenho certeza que o dia que o robô roubar o dragão ou o barão, e for o Toboco narrando... O Toboco vai meter um... Robô roubou, 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 o dragão, o robô... O robô roubou o dragão, o robô... Mais disputado de todos os tempos. Mais disputado de todos os tempos. É o mais, o mais disputado. Olá, invocadores! Sejam muito bem-vindos a mais um dia de CBLOL. Eu sou o Dossio, aqui ao meu lado. Hoje, o analista mais preciso. O treino do Yoda com o Melão tá absurdo, né, mano? Porque eles tão fazendo de tudo, menos jogar. Eles tão indo na academia, eles vão ao cinema. Tudo, menos jogar. Finalmente, galera. Depois de 30 minutos de live ligado, eu consegui entrar num jogo. Vai jogar de quê? Vai jogar de Vennie. Tá bom. Eu jogo de Vennie a próxima, então. Pra mostrar minhas mecânicas. Eu que ensinei o Rastad, mano. O Rastad só é bom de Vennie porque eu que ensinei. Man! É muito legal essa sede de sangue nova. Não, mudou pouquinha coisa, mas deixou ele forte. Mudou o tempo de casting dele, das skills. Ela sai mais rápido agora, no late game, principalmente. Porque ele ficou bem legal. Depe, depe, ela caiu! Eu falei que... What? Nossa, é muito KS! Nossa, mulher... Ah, velho, por isso que eu falo. Não dá pra fazer duco com o namorado. Namorada fica pegando as skills. Ah! Ah, velho. Vocês fazem duco com a namorada de vocês aí, mano. Falar pra elas não pegarem aquilo não, mano. Pra casa. Vamos, vamos discutir a relação lá na base. Ah, Enecton, você vai morrer. Não, Enecton, não. Não, Enecton deve ser bronze. Não é impossível, é? Ó, vai cair na trap. Vai cair, vai cair. Ó, o pau quebraram. Eita, boa! Briga na base, rapaz! Eita, boa! Eu dei a cura, mas não foi o suficiente. Tinha ult, mas eu nem parei pra dar ult. Ah, não tenho mana! Cocô de pomba! O cachorro tá bravo! Eu ia matar, porque qualquer um dos dois que entrasse na frente ia morrer. Eles estavam sem vida. Só que eu não tinha mana pra jogar meu ultimates, ó. Olha, mano. Um script, obviamente. Nossa, capturei! Fui igual um pokémon! Olha, a catarina tá fortinha e ela tá de zona. Matou, 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 matou. Nossa. Matou! Toque ígneo, mais o veneninho do Brandy. Ah, absurdos. Fire in the hole! War. Ah, ninguém me ajuda! Time lixo! Vou reportar todo mundo! Bando de lixo! Fica batendo no Nexus em vez de lutar! Ah, time filho! Ah, boda! Ah, boda! Ah, boda! Ah, boda! Fica batendo no Nexus em vez de lutar! Os caras doam, tipo, dinheiro? Não, eles doam órgãos e passam pelo computador e acabam entrando no disquete. Não que o meu PC tenha disquete, mas eles entram na parte do disquete, sabe? Aquela parte. Não sei nem se vocês sabem o que é disquete. Quem é criança, quem é mais novo não sabe nem o que é disquete. Mas é isso que eles doam. Ah, sim. Era o fake do Aleblã que tomei o maior bait do milênio! Ninguém viu! Não, não gostei nada. Eu tava esperando. Ela usou a habilidade, eu sabia que, tipo, poderia ser um fake. Pô, Tichinha, tá bom. Eu participo. Quando você quer gravar? Eu falei, Cami, depende de você. O tempo que você tiver livre pra gravar, a gente grava. Aí o Cami, tá bom. Vou ver na minha agenda e a gente grava um verso 5. Então, o Cami está convidado. O Cami aceitou participar do 1x5. Logo mais, nós gravaremos no canal, eu e o Cami, 1x5 lá pro meu canal. Pronto. O cara que vocês queriam. Comemorem. Deem piruetas. Deem subscriber. Agora, todo mundo morre. Porra, velho. Porra, velho. Presta atenção. Eu fui ajudar. Eu só me foda esse jogo. Só me florido. Não. Ele me jogou pra uma venda lutada que me estonou. Aí eu dei o flash e dei de cara na parede ainda. Sim, eu tô 0-4. Não adianta você entrar aqui e dar risada. 0-4. Você nunca ficou 0-4, por acaso. É o bonzão. É o challenge. O Cami trolou muito hard. Oh, não. Eu queria ter vencido, galera. Drogba. Tchan, tchan. Eu quero participar do 1x5. Cara, só me siga lá no Twitter. Quando eu for fazer 1x5, eu vou chamar. O Goku tá de batom, meu filho. Nicole passou batom no Goku, velho. Vamo lá. Vamo lá. Vem ficar com medo. Me diz uma coisa. Olha na minha cara. Ou. Olha na minha cara. Por que você tá latindo que nem um doido? Hein? Hein? Por que você tá de batom? Por que você tá de batom? O que você fez? Ei, não vira a cara pra mim, não. Eu sei que você é culpado. Eu sei que você é o culpado disso tudo. O que é isso, pessoal? Wait a minute. Vocês não são os reals, Avengers. Eu posso dizer que Hulk dá isso. E aí? Oh, that was awesome.